O meu verão abraçou a minha aldeia natal Hoje há festa na aldeia, vou ter de encontrar paz Hoje há festa na aldeia e quero à noite ir dançar Hoje há festa na aldeia, vou ter de encontrar paz Hoje há festa na aldeia e quero à noite ir dançar Solta o foguete e estremece, a malta lá na carmeça A festa já começou, vai passar a procissão E vem chegando o andor de Cristo nosso Senhor Na minha aldeia é assim, a festa nunca tem fim de amanhecer ao sol pôr O que é preciso é gostar de ouvir a banda tocar e no bairro vou entrar Hoje há festa na aldeia, vou ter de encontrar paz Hoje há festa na aldeia e quero à noite ir dançar Hoje há festa na aldeia, vou ter de encontrar paz Hoje há festa na aldeia e quero à noite ir dançar Hoje há festa na aldeia e quero à noite ir dançar Hoje há festa na aldeia, vou ter de encontrar paz Hoje há festa na aldeia e quero à noite ir dançar Hoje há festa na aldeia e quero à noite ir dançar Hoje há festa na aldeia, vou ter de encontrar paz Hoje há festa na aldeia e quero à noite ir dançar Hoje há festa na aldeia, vou ter de encontrar paz Hoje há festa na aldeia e quero à noite ir dançar Hoje há festa na aldeia e quero à noite ir dançar Hoje há festa na aldeia e quadraticante Hoje há festa na aldeia e queremos um dia Hoje a festa na aldeia e quer ter de encontrar paz Hoje há festa na aldeia e queremos, tudo e � comenzar O que é Morgan Hoje a gente deveria dar um ombro Hoje há festa na aldeia Hoje há festa na bush Tui empreite como uma sala parece Hoje há festa na aldeia, Hoje a gente gostou assim Obrigado.